Olá meus amores, oi migas, oi migos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Fala oi. Oi migo, oi miga. Ai, você é muito da linda, sabia? Nós, tô começando esse vlog aqui agora, mas já é meio dia e pouco, já tá até tarde, né? A gente acabou de voltar da feira. A feira não, né? A gente foi atrás de uma feira, mas a gente não achou a feirinha que a gente foi. É só a feirinha tipo de pastel, não era de feira de legumes, né? Essas coisas que a gente queria. Mas aí a gente passou num varejão que tinha lá perto no bairro onde minha mãe morava, um bairro aqui perto de casa. E aí a gente comprou umas frutas, uns legumes, verdura, né? Pra fazer aí durante a semana pra Pietra, pro hotel, né? Porque logo ele vai começar a almoçar. Fruta pra dar pra ele também, enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Não compra muita coisa pra não estragar, né? Mas se precisar de alguma coisa a gente vai comprando aí. Mas comprei o que eu acho que vai dar. O hotel ainda tá comendo pouco, então ele tá só conhecendo os alimentos, né? Então eu não comprei muita coisa. Ó, mas a gente comprou maçã, duas maçãs. É, compramos uva pra Pietra, que ela pediu uva. Vamos ver se eu dou pro hotel já também ou não, ainda não sei. A uva eu tô meio assim. Pera, pera também que eu vou dar pro hotel essa semana, que ele ainda não comeu pera. A maçã ele já comeu, então acho que eu vou pras frutas que ele não comeu mais, que ele não comeu ainda. Que eu vou dar manga pra ele também hoje, ó. Ele nem comeu de manhã, porque amanhã foi super corrida. Mas aí eu vou dar manga pra ele hoje, aí eu vou dar pera também essa semana. Aqui, ó, tem goiaba. Pera aí, Fili, deixa a mãe mostrar pro pessoal. Compramos uma goiaba também, que eu acho que eu vou dar pra ele também. E pra Pietra, né? Vou dar uma metadinha pra ele. Não come tudo a metade ainda, né? E vou dar pra Pietra também. Aqui tem melão, ó. Compramos melão. Eu devia ter aberto as sacolas antes, né, gente? Pra mostrar pra vocês. Compramos a metade de um melão também, que eu vou dar essa semana pra ele. Já dou pra Pietra também. Aí, o que mais? Aqui tem banana, muitas bananas. Porque o que a Pietra mais come, o que ela mais gosta é banana. Então compramos muita banana. Tem madura e tem verde pra amadurecer ainda. Aí aqui é abóbora. Ó, tem mamão também, olha. Compramos metade de um mamão também, que eu também vou dar pro Théo. Nossa, tá meio... Tem que dar logo isso. Pra não estragar, né? Pra não amadurecer demais. Ó. Aí eu vou dar pro Théo e pra Pietra. A Pietra gosta pra caramba de mamão, gente. Eu não gosto de mamão. Na verdade, eu quase não gosto de fruta, né? Pietra é mais saudável do que eu. Não, filha. Assim não. Isso não estraga. Não pode apertar. Deixa aqui. Não pode apertar, não. Tá bom? É... A Pietra gosta bastante. Graças a Deus. E aí compramos uma abóbora cabotiã. Não sei se você é cabotiã, cambotiar. Cada um fala de um jeito, né? Que a gente é acostumada a falar cabotiã. Pra cozinhar. Pra dar pra Pietra e vou dar pro Théo também. A Pietra gosta muito isso aqui. É... A gente deixa de cozinhar bastante. Ela desmancha. Ela ama. Isso eu amo. Aí a gente comprou tomate e cebola também. Só que o Breno, tomate, ele tá usando. Compramos bastante, né? Mas um pouco ele tá usando porque a gente vai fazer estrogonofe hoje. E aí ele já guardou na geladeira. A cebola também. Ah... O que mais, amor, que a gente comprou? Foi só? Você não guardou mais nada das coisas? Ah, sim. Ah, e compramos cheiro verde também. Pimentão. Ó, compramos cheiro verde também. E o pimentão já... Aqui, ó. O pimentão ele ficou pro estrogonofe também. E foi isso. Não compramos muito, muito, muita coisa. Aí a gente comprou um vinho. Minha mãe comprou um vinho pra ela. Que ela gosta de beber vinho. Minha mãe, ela é chique. Ela é fina. Ela bebe vinho. Ah, eu não gosto, gente. Eu já sou mais... Eu sou muito chata. Sou muito chata, meu paladar. Pra ser bem sincera com você. Filha, não é pra estragar uma mão, filha. Olha aqui, gente. A gente abriu no negócio. Isso aqui você vai comer depois, tá bom? A gente vai papar daqui a pouco. Mas aí ela pegou um vinho pra ela. Ui, que chique. E aí comprei um álcool também. Que a gente tava sem álcool também. Pra higienizar, né? As coisas. Aí foi isso, gente. Foi uma mini, uma mini feira, né? Digamos assim. Aí agora o Breno tá fazendo almoço pra gente almoçar. Tá fazendo almoço não, né? Ele tá picando o tomate, o pimentão e a cebola pra minha mãe fazer estrogonofe. Porque quem faz estrogonofe é que minha mãe. Porque o estrogonofe dela é topzera, né? O Breno sabe fazer também. Aí ele faz também. Só que quando minha mãe tá em casa, a gente pede pra ela fazer. Que o dela é diferente. E aí o Theozinho tá dormindo. Mas agora já é meio de pouco. Já tá meio tarde, né? Então eu comecei esse vlog aqui mais tarde. O golpe, né? A gente dá o golpe na minha mãe só pra ela fazer o estrogonofe. Mas aí quando o Theo acordar mais tarde, eu vou dar fruta pra ele. É a manga. Eu mostro pra vocês. Mas aí eu vou gravar aí nosso dia pra vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem de acompanhar mais um dia aí da nossa rotina. Ai, mudando aqui. De assunto. De um take pro outro. Assim, da água pro vinho. Passou alguns minutos, né? Da última coisa que eu gravei pra vocês. Eu ainda tô esperando o almoço. O Breno... Estamos ainda, né? Esperando o almoço. O Breno tá terminando de preparar as coisas. Minha mãe vai começar a fazer. Mas eu tô... Eu não tô num bom dia hoje. Eu precisava vir conversar um pouco com vocês aqui. Colocar isso pra fora. Enfim, eu gosto de ser o mais realista com vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de... De contar... De mostrar... Eu quero mostrar a realidade, sabe? Mostrar a realidade da maternidade. Enfim... É... Não quero ficar só romantizando a maternidade. Porque... Às vezes eu vejo... Eu fico muito grata, sabe? Eu vejo que vocês me falam que eu sou uma ótima mãe. É... Que eu sou um exemplo. Tipo assim... Que me admiram por eu dar conta de tudo. E eu fico super feliz dessas coisas. Mas eu queria mostrar pra vocês que... A verdade é que não é só mil maravilhas. Que eu não dou conta de tudo. Inclusive eu dei risada porque hoje eu tô num dia ruim. Justamente por não conseguir estar dando conta de tudo. Então eu senti que era necessário vir aqui conversar com vocês. Fazer esse desabafo, sabe? Até pra mim mesma. Eu acho que eu preciso colocar isso pra fora pra eu ficar bem. Hoje eu tô tão... Eu tô cansada, sabe? Eu tô muito cansada por... Ai Jesus, eu tô mexendo no meu celular. Inclusive eu tô aqui agora conversando com vocês. Com as duas crianças aqui, ó. Uma tá assistindo no celular e a outra eu tô aqui tentando distrair. Com umas coisas aleatórias, ó. Mas ele não tá gostando muito. Mas enfim... Hoje eu tô... Não, filha. Não, 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 não. Eu tô tão cansada. Ontem, como vocês viram, a gente chegou tarde, sabe? É... E a gente chegou e ao invés de eu ir dormir, né? Porque eu estava já cansada. Tinha acordado 8 horas da manhã, né? No dia anterior. É... Eu precisava trabalhar. Eu ainda tive que trabalhar. Capitar pros meus sorteios no Instagram. Tive que editar o vídeo, né? Que eu postei pra vocês. Que foi antes desse. Pra conseguir postar hoje pra vocês, né? No sábado, no caso. No dia que eu tô gravando aqui. Aí eu fui dormir já era mais de 2 horas da manhã. E aí hoje eu acordei 7 horas da manhã pra terminar de editar o vídeo. Só que, tipo, o que tá me pegando é que ao mesmo tempo que eu tinha que editar o vídeo, é... Eu tava tendo que virar as crianças. Tinha coisa em casa pra fazer. Enfim. Acho que a palavra certa seria dizer que eu estou me sentindo muito sobrecarregada, sabe? Não por falta de ajuda. Porque como vocês viram aí, o Breno tem ficado em casa bastante, né? Comigo de manhã. Tem me ajudado. Me ajudado bastante. É... Porque se ele estivesse trabalhando, eu ficaria mais tempo sozinha. Eu entendo que ele tem que trabalhar. Então, eu fico feliz que ele tá podendo ficar comigo aqui de manhã. Mas, assim, mesmo assim, eu tô me sentindo muito sobrecarregada e com aquela sensação de não estar conseguindo dar conta de tudo, sabe? Como eu falei pra vocês, eu não tô conseguindo conciliar tudo. Porque ao mesmo tempo, por exemplo, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que olhar as crianças. Muitas vezes tem que ficar com o Theo, né? Ao mesmo tempo, a Pietra fica querendo minha atenção. E aí, eu preciso trabalhar. Mas aí, tem nuça pra lavar, tem casa pra limpar. Sabe? Tô, tipo, tudo fora. Tudo de ponta cabeça. E eu até falei com uma amiga no Instagram hoje que ela postou story dela lá no shopping, né? Tomando um café e trabalhando. E eu falei que eu... Nossa, como eu queria poder ter alguns minutos, sabe? De poder ir pra algum lugar e trabalhar sozinha, sabe? Tipo, conseguir focar 100% ali no meu trabalho. Porque eu não consigo fazer isso. E eu sinto que isso prejudica ainda mais o meu rendimento, sabe? Eu sinto que, tipo, querer... Precisa trabalhar enquanto cuida dos filhos, enquanto tem um monte de coisa em casa pra fazer. Eu acabo não conseguindo fazer. Tipo, acaba que eu não consigo trabalhar direito. E aí, eu acabo atrasando, né? O término das coisas que eu preciso pra fazer. E aí, isso atrasa a casa. Atrasa o cuidado com as crianças. E, enfim... Tipo, aí eu fico com essa sensação de que eu não tô conseguindo dar conta. Sabe, eu fico... Não sei nem explicar. Eu fico perdida, sem saber... Sem saber o que fazer, digamos assim. Ontem, por exemplo, o Théo nem comeu fruta. É, vocês podem ter visto aí no último vlog que eu mostrei. Não mostrei em momento algum eu dando fruta pra ele. Ele não comeu fruta porque... Porque eu não consegui... Digamos que eu não tive tempo de parar pra dar fruta pra ele. Sabe? Por causa do trabalho. Por causa das coisas que eu tinha pra fazer em casa. Acabou que a alimentação dele, como ainda não é uma coisa muito importante, né? Digamos assim. Acabou que eu deixei de lado, sabe? Hoje mesmo também ele ainda não comeu fruta de manhã. Porque eu acordei e fui trabalhar. Fui editar vídeo. E aí, o Breno que fez café da manhã pra gente, eu só comi. E enquanto eu comia, eu editava vídeo também. Enfim, daquele jeito que eu falei pra vocês, né? Sempre com as crianças me distraindo. E aí, isso acaba que demora mais pra eu conseguir terminar. Enfim. E aí, quando eu acabei, a gente foi fazer... Comprar os legumes, as verduras. Oi, minha vida. Não sou. Olha, a mamãe tá aqui. Ó, 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 ó. Ó, que bonita. E aí, a gente chegou e eu fui gravar vídeo pra vocês e eles foram começar a fazer o almoço. Então, eu lembro que ele ficou sem tomar café da manhã antes de novo. Enfim, pedi pro Breno ficar com eles um pouquinho lá pra eu conseguir falar com vocês. Porque nem conversar aqui direito eu acabo conseguindo. Por eles estarem distraindo minha mente. Então, imagina, se até falar que é uma coisa, assim, natural, é difícil de fazer com as crianças estraindo, imagina trabalhar, né? Mas, enfim, o que eu tava falando, acabou que hoje ele não comeu a fruta de novo, café da manhã e ele vai comer só de tarde. Então, assim, eu sinto que as horas estão passando muito rápido e que eu não tô conseguindo dar conta de tudo que eu tenho pra dar. Eu tô me sentindo sobrecarregada, tipo, com um monte de coisa pra fazer. Tenho que editar vídeo, tenho que captar pra sorteio, tenho que produzir conteúdo pro Instagram, tenho que cuidar dos meus filhos, alimentá-los, dar banho, trocar a fralda, né? Todas as coisas que a gente faz, que o povo acha que mãe não faz nada, né? Mas, enfim. Quanta coisa a gente faz durante o dia, cara? Se a gente for anotar num papel tudo que a gente fez com os filhos durante o dia, é uma lista enorme. E ainda tem a casa, que não para limpa, né? Louça é o dia inteiro pra lavar. O chão tem que limpar direto também, porque suja, né? Cai comida, cabelo é uma coisa que cai muito. A gente vem da rua, entra pó, entra sujeira do sapato, enfim. Também não para limpar as coisas, a gente usa, tira do lugar, a gente tem que guardar no lugar, então, enfim. Eu não tô conseguindo dar conta de tudo, eu não tô conseguindo fazer tudo que eu tenho pra fazer. E o sentimento de não dar conta é um sentimento horrível e é o que tava me machucando hoje. Mas, enfim, eu só precisava fazer esse desabafo mesmo, sabe? Porque eu não tô num dia bom. E como eu tô gravando o vlog pra vocês, eu não ia querer fingir e aparecer aqui só mostrando, né? O que tá acontecendo no nosso dia, como se estivesse tudo bem, tudo ok. Tá tudo certo, tô dando conta de tudo. Gente, olha que legal, tudo fluindo bem, tô trabalhando, minha casa tá arrumada, tô cuidando dos meus filhos, tudo ok. Porque não tá, essa não é verdade. Então, eu não queria vir aqui e mostrar uma coisa que não era realidade. E eu precisava também bater esse papo, né? Esse papo com você. Mostrar que eu sou uma pessoa real, né? Que eu não dou conta de tudo, que você aí do outro lado, que às vezes pode estar passando por esse momento difícil também. Você não está sozinha. Você talvez tá se sentindo sobrecarregada também. Eu acho que estamos todos juntas, todas juntas nessa, no mesmo barco. Mas eu deixo aí o manta pra vocês e até pra mim também, né? Preciso me apegar a isso. Que dias ruins vêm. Dias ruins vão e dias bons vêm. Então, hoje tá sendo um dia ruim, mas vai passar e amanhã vai ser um dia melhor. Talvez hoje eu esteja sendo um dia ruim, por isso tá bem cansada. Como vocês podem ver, eu tô com olheiras enormes. Tô morrendo de sono. E por eu ter dormido tarde, acordado cedo e mesmo assim não ter conseguido fazer tudo o que eu precisava fazer. Nossa, às vezes, sério, às vezes eu sinto que eu preciso acordar 5 horas da manhã pra conseguir fazer tudo. Só que o duro é que eu acordo 5 horas da manhã, as crianças acordam junto. E aí, como que você faz as coisas? Aí começa tudo de novo, aquele mesmo ciclo. Deu tentando trabalhar com as crianças me extraindo e aí eu me estressando e nada fluindo. Enfim, é um ciclo sem fim, né? É por isso que eu falo que eu precisava de conseguir ter um momento só pra trabalhar sozinha, sabe? Sair pra um lugar pra trabalhar sozinha. Mas é muito difícil, né? Não tá dentro da minha realidade ainda. Mas, enfim, dias melhores virão, né? Tá quase pronto o almoço, vou almoçar porque eu estou com fome. Enfim, continuar esse vlog aí pra vocês, tá? Só queria fazer esse desabafo mesmo, conversar, bater esse papo com vocês. Vamos continuar o vlog normal da nossa rotina. Vamos comer uma manguinha hoje? Manguinha? E? Você quer a manga? Não, Fih, é a parte de cima. Isso. Que delícia, mamãe. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Que é isso, mãe? Que delícia. Fica doido. O que você achou desse? É meu? Não tem nem isso. Ei, e aí? O que você achou da manga? Que delícia, mamãe. Mãe. Quer ajuda? Hum? Tá até escorrendo, gente. Ai, que gostoso. Tá saboreando o manga gostoso, né? Hum. A manga, ele gostou. Gostou mais que a maçã, ó. Ele tá gostando mais dessas frutas mais... Molinha, mais docinha. Hum, que delícia. Chupando. Tá fazendo até barulho. Tira a mãozinha pra mamãe ver. Tá caindo, ó. Aqui. Oi. Hum. Que delícia, mãe. Tá quebrando a... A manga no meio. Tá fazendo até barulho. Tá fazendo até barulho. Vem comer gostoso. Que meleca boa. Nossa, gente. A manga tá aprovada. A manga, ele amou. A maçã, ele não gostou muito, não. A manga e a nana... Puxou a avó. Nossa, amou. Puxou a avó mesmo, porque eu não sou muito fã de... De banana. A manga, eu gosto. Mas a banana, eu prefiro a maçã. Minha mãe não gosta de maçã. Minha mãe já não gosta de maçã. Ai, não. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Eee. Mamãe ajuda. Que meleca boa. Hã? Hum. Eee. Gostou demais, mãe. Que é do... Teo comeu uma banda dessa aqui, ó. Praticamente inteira. Comi só um pedacinho de piquinho que sobrou. Olha lá. Gostoso. Aí ele já não quis mais. Começou a perder o interesse, sabe? Então, tipo, já é sinal que ele tava cheio. Mas ele gostou da manga. Comeu bem. Agora já limpei ele. Passei lencinho nele aqui na mesa. Depois ele vai tomar banho pra dormir. Aí agora eu vou deixar ele aí, porque eu vou almoçar. Já comi, né? Já tô repetindo, já. É, mas olha aí o almoço de hoje. É estrogonofe com batata palha e arrozinho branco. E a Pietra tá dormindo. Ela dormiu sem almoçar, porque ela dormiu antes do almoço ficar pronto. Porque ela tava no sofá lá, ela não aguentou de sono e dormiu. Acordou muito cedo hoje, né? Aí a gente ia esperar ela acordar pra dar papá pra ela. E o Theo tá ali me esperando, porque ele quer dormir. Tá esperando almoçar pra fazer ele dormir. Minha mãe tá ali distraindo ele. Pietra acordou pra papá. Né, filha? Olha aqui pra mamãe. Tá quente? Tá quente, papá? Ei, você tá ouvindo a mamãe falar com você, boneca? Responde a mamãe. Responde a mamãe. Come. Já soprou já, não tá quente mais não. Eu vi de uma coisa que não pudesse. Come. Não acredita nada. Eu tô com a mamãe. Aqui, mano. Que moça. É. Mastiga primeiro. Só de que não fizeram uma sonda em você. Você é muito princesa, menina. Não dou conta, não. É muito princesa, gente. Gente. Pietra papou tudo, gente. Parabéns. Papou sozinha. Né? Sim. Eu prometi. Eu papei sozinha. Você papou sozinha, né? Que você sabe. Você é moça. Vai embora. Você sabe que você é moça também. Eu sou moça também? E quem te ensinou a papar sozinha? Assim. Foi eu? Foi a mamãe? Foi a vovó nada. Foi o vovó que lute. Foi a vovó nada. Foi a mamãe, né? Foi. Foi. Foi a mamãe. Fala, pessoal, filha. O que você vai fazer? Vou fazer um bolo. Um bolo com a mamãe? Você vai ajudar a mamãe a fazer um bolo? Surpresa. Surpresa? Surpresa. Ai, comente. Gente, o meu irmão tá vindo aqui. É... De novo. A gente se viu ontem, a gente vai se ver hoje de novo, né? Enfim. Ele tá vindo aqui tomar café da tarde com a gente. Eu vou fazer bolo pra gente comer. Eu vou fazer esse bolo aqui da dona Benta. De coco, tá vendo? Vou fazer de coco porque minha cunhada não tá podendo comer chocolate, né? Então a gente tá fazendo de coco. Aí eu vou fazer esse aqui de massa pronta. Só precisa adicionar leite, manteiga e ovo. Aí a Pietra vai me ajudar. Diz ela, ó. Já peguei os ovos, o leite e a manteiga. E aí ela vai me ajudar. 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 a forma, que ainda não tem, e colocar ele pra assar. Ficou bonito. Né, filha? O bolo que a gente fez? Quem fez o bolo? Foi você! É, nós duas, né? Duas? Mamãe e eu. É, isso mesmo. O hotel tá dormindo, ó. O hotel tá dormindo. O hotel tá dormindo. O hotel tá dormindo. Esse hotel? Entendi. Tomei um banho, gente, até lavei o cabelo. Amém. Tudo pra vida da mãe, né? Mas já tá pronto o meu bolo. Agora eu só preciso desenformar e fazer a cobertura dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou lindo. Olha que coisa mais linda, gente, meu bolo. Nossa, ficou top, hein? Ele cresceu bastante. Eu vou desenformar ele aqui. Tô esperando ele esfriar. Ainda tá meio quente. Pra não desmanchar. Mas aí agora eu vou fazer a cobertura dele. Uma cobertura de... Fazer beijinho, sabe? Normal. Leite condensado, manteiga e coco. Pra cobrir ele. Ô, gente, ia ficar tão bonitinho meu bolo. Quebrou. Na hora de desenformar. Tentei remendar aqui. Daí ficou assim. Eu vou colocar a cobertura. Vai ficar bom na hora que cobrir. Ó, gente. Ficou bom meu bolo. Não deu pra cobrir direito dos lados, tá vendo? Mas... Mas ficou bonito, vai. Ficou gostoso. O importante é que se gostou. Não vai cortar mesmo, não vai comer. E aí as visitas já chegaram. Oi. Oi. Que nem a visita, né? Que tá aqui. É. É a visita que quase mora aqui já, mas tudo bem. Não tem problema não. É. Só não mora porque não tem o quarto. Se tivesse o quarto, já morava todo mundo junto já. Eu tenho uma desculpa. Eu venho aqui por causa da minha mãe. Uhum. É desculpa. É só a desculpa mesmo. Porque vem só pra comer. Mas tudo bem. A gente também vive na casa deles agora. Agora eles moram aqui, gente. Aí. Então agora ficou mais fácil. Aí fica... A gente vive na casa um do outro. Mas enfim. Vamos tomar café da tarde. O Breno foi trabalhar, né? Como sempre. Então é só a gente mesmo. Quem trabalha nessa casa? Eu não sei. O Breno foi trabalhar, né? Então a gente vai só nós tomando café. A gente vai comer bolo, tomar café. Tem pão também. E é isso. Vamos ser... Vamos comer porque fome a gente tem bastante, viu? É aquilo, né? Crente não bebe, mas come que é uma beleza. Bom dia, gente. Vim aqui fora conversar com vocês pra não acordar as crias. Ui. Uma delas, né? Porque a outra já tá acordada já. Bom dia, pessoal. Tá me contando segredo. Enfim. Vai ficar um pouquinho de barulho nos carros aí. Até avião tá passando aqui. Tudo bom? Mas, gente, ontem, como eu falei pra vocês, eu tava tão cansada que eu passei mal a noite. Cês acreditam? Eu até postei story lá no Instagram. A noite, chegou a noite. Era umas meia-noite e pouco. Acho que minha pressão caiu, não sei. Meu corpo sentiu um cansaço, que eu fiquei mal, que eu não conseguia ficar em pé. Eu precisei deitar na hora, assim. Tipo, de tão ruim que eu fiquei, sabe? Primeiro eu sentei, né, porque eu tava ruim, aí eu fiquei respirando fundo pra ver se ia passar. Depois eu fui deitar, porque eu tava muito ruim. A minha sorte é que a Pietra, o Theo tava dormindo já, e a minha mãe tava aqui, né? Então a Pietra ficou com a minha mãe. Já tava tarde também, ela também já tava com sono. Então, logo ela quis deitar comigo na cama, porque eu deitei na cama, e aí ela dormiu. Então eu não tive trabalho. Só que a minha casa tava assim, né, de ponta cabeça, porque meu irmão e minha cunhada vieram aqui, né, e suja, né, normal. E ficou desse jeito, eu não consegui nem arrumar pra ir dormir. Sério, nossa, fiquei ruim. Aí fui deitar, e só melhorei quando eu acordei, de verdade. Eu deitei, fiquei deitada lá um tempão, sabe? Tipo, só deitada até eu dormir. Eu só vi depois, tipo, quando eu acordei. E aí eu vi que, tipo, eu tinha melhorado. Eu acho que era cansato, sabe? O meu corpo tava pedindo, assim, esse descanso. Graças a Deus, o Theo dormiu até sete horas da manhã, direto. Aí sete horas da manhã, mamou e dormiu de novo, sabe? Não acordou de madrugada. Acho que de Deus que fez ele dormir a noite inteira também pra eu poder descansar. Não, mas parece que quando eu tô gravando, passa mais carro do que o normal aqui na frente, né? Mas, enfim, eu vou finalizar já esse vídeo por aqui, porque domingo é dia de preguiça. Domingo, gente, que eu faço nada de diferente, sabe? Então, eu vou finalizar já esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. A outra, gente, pegou a fruta sozinha. Pegou a nana sozinha e tá descascando pra comer. Isso mesmo, filha. Não dependa de ninguém. Mocinha. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aí da nossa rotina, tá bom? Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever aqui no canal pra fazer parte aí da nossa família. Me seguir no meu Instagram, que é Cindy Melo Underline. Lá nós temos o contato mais próximo. Conversamos no direct, interagimos nos stories, tá bom? Mas é isso. Um super beijo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.